Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa, bom dia a todos né, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Cara, aqui sai notícia, a gente corre e informa pra vocês O lateral Jorge, né, está na mira do Fluminense, agora estão sendo discutidos empréstimo ou compra? Então, segundo a Netflix, o apurou Jorge, o lateral esquerdo do Palmeiras, que não veio bem nessa temporada 2022 Chegou em alguns momentos a ser a terceira opção da lateral esquerda, pode pintar aí no Fluminense Eu acho uma excelente contratação, eu gosto muito do lateral Jorge, acho que ele foi muito bem no Santos Ele jogou muito bem no Flamengo, fez alguns bons jogos no futebol europeu, no futebol francês E no Palmeiras não se achou, isso acontece, às vezes o jogador vai pra um time e nada dá certo E aí ele precisa mudar de áreas E se você olhar a lateral esquerda do Fluminense Caio Paulista, não deu certo Pineda, não deu certo Cris Silva, não deu certo O Jorge é um nome que o torcedor vai ter mais paciência Ele vai chegar Só se o Jorge fizer umas 5, 6 partidas, o horrível Mas eu não acredito Porque o Fernando Diniz, eu acho que ele está no melhor momento da carreira dele Acho que ele encontrou O que ele quer pra carreira E eu acho isso muito importante Então ele vai conseguir tirar o máximo desse jogador E tirar o máximo do Jorge Pra que realmente ele volte a ser aquele Jorge desses times anteriores ao Palmeiras que eu falei E eu sabia de você O que você acha do Jorge? Acha que realmente ele tem vaga no Fluminense? Ou você acha que não? Deve ele investir outro lateral esquerdo? Deixa aí nos comentários Mas não deixe de se inscrever no canal Porque a sua inscrição é fundamental Pra gente trazer mais vídeos E pra gente trazer mais conteúdo Beijão